Nós tá de jipe, reneguei, de rolés Indica o bicho baqueando na favela Piranha pra nós é lixo Maciçado, bem trajado Quando eu passo elas pedem Pra dar um puxão no lance, senta pro pedido chefe Vai desce, vai desce, vai desce Sobe e desce Vai dar um puxão no lance, senta pro pedido chefe Vem, xerequinha P, jogando a bunda no meu corte Vem, xerequinha P, empina pro DJ mascote Vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte Vai jogar a bunda na minha gloca, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte Empina a bunda na minha gloca, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte, vou bater forte Empina pro DJ mascote Só lança a putaria pra bandida de Betim, porra DJ mascote, número um O cara que rosa, estoura música na internet, né?